Aqui na região de Rosana, no estado de São Paulo, existem duas usinas hidrelétricas. Uma no rio Paranapanema, que chama-se Usina Hidrelétrica de Rosana, e a outra no rio Paranazão, que é a usina de Primavera. Engenheiro Sérgio Mota, o nome da usina no Paranazão. E essa cidade aqui, Primavera, quando se construiu a primeira usina, a do Paranapanema, a CESP deu início à construção dessa cidade para abrigar os seus empregados. Olha que bonita a cidade. Ficou, né? A usina já existe há muitos anos e ficou como legado essa bela cidade. Primavera, com tal do Paranapanema, no estado de São Paulo.